Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. É Mega Príncipe New Tech, a maior tecnologia do Brasil. Mega Príncipe! Deixa eu agradecer aqui ao nosso presidente, ao presidente da galera do Belenzinho. Obrigado meu parceiro Rupiado pela oportunidade. Vem dar um abraço ao Edilson e ao Edilson, obrigado pela oportunidade, pelo carinho e pela recepção. E olha meu parceiro, estamos aqui hoje até o amanhecer, viu? Com Edilson e Edilson, pela galera do Príncipe. Oi, Edilson e do Belenzinho, forte abraço, obrigado. Vamos lá então, vamos continuar. Alô, galera do Belenzinho! Vem meu Príncipe! Vem meu Príncipe! Dá uma olha, Edilson! Quem vai ficar até de manhã, dá um grito aí! Cando a caixa d'água, obrigado pelo carinho. Obrigado minha Mega Mike! Rompendo fronteiras com a gente mais uma vez! Vai o bonequinha, balança o seu bandeiro, bora Alexi! E dá uma sorte, Edilson! Joga a mãozinha pra cima, que tá solteiro! E canta a senhora! Quero ouvir, vai! Fiz! Obrigado meu Benenzinho! Só vocês! Fiz! Eu quero ouvir! E o quê? Você é o meu par perfeito! É a Pink Show! Vem! Vem! Você é o meu par perfeito! Bora, gangue do eletro! Vai! Vai! Ei! Ei! Para o Jelso! Vem! 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 Joga a mão pra cima! Joga! 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 Joga a mãozinha pra cima! Segura assim! Segura assim! Segura assim! Acende! Apaga! Acende! Apaga! Acende! Apaga! Mega Príncipe 1010! Vai! Fora! Vai! 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 Deixa no escurinho! Deixa no escurinho! Segura! Deixa no escurinho! Alô Marcos! Quem é flamenguista levanta a mãozinha pra mim aí! A torcida do Flamengo! É firme! É forte! Cinco! Quem é palmeira desse gol com o braço de cima! Quem é palmeira desse gol com o braço de cima! Quatro! Três! Dois! Agora! E por agora! Ei! Uou! Ei! Uou! Joga o bracinho em cima e bate na palma da mão! Você me perdi! Tchau! Tchau! Vá o nega mais! Tchau! Não deu o valor em mim! Tchau! Tchau! Não deu o amor em mim! Tchau! Chocinho! Vai! Vai! Doidão o boladão! Doidão o boladão! Doidão o boladão! Vai! Fogo! Fogo! Põe um pouquinho em cima! Sobe! 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 Ei! Sobe! Ei! Sobe! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Tá doidão a boladão! Tá doidão a boladão! É o DJ Paulan, tá ligado? É o DJ Paulan, tá ligado? Tá doidão é o caralho, agora a onda é... Vai no batidão! Vai no batidão! Vocês! E aí? DJ o DJ Brabo, porra! Tô nessa garrafa de gin Em breve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Andou na prancha Cuidado, tu barulho vai te pegar Edielson, te amo Edielson, te amo Edielson, te amo Te amo, te amo Vai no batidão! Vai no batidão! O novo Mega Príncipe Miltec Olha o Super Mario O novo viadinho na vara O novo viadinho na vara O novo viadinho na vara Bora Mega Nike! Vem, ensina essa dancinha Vem, viadinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado da pantera cor de rosa Hey! Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Mega Príncipe Miltec A mão Quem é besta pra mulher Pro alto levanta a mão Eu vou ela pra festa Mas levar ela de mim Eu vou ela pra festa Levar ela de mim E agora? Levar ela de mim Levar ela de mim Levar ela de mim Xim Levar ela de mim Vial cantando e amapô no caqueado Vixi na tocando e amapô no caqueado Vem, viadinho Ensina essa dancinha Vem, viadinho Ensina essa dancinha Vem, viadinho Lá vai, fogo Vem, viadinho Bora, piti, taiga Taiga, piti, taiga Bora, piti, taiga Taiga, piti, taiga Vem, viadinho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar 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 O eu sou o meu irmão Vai, piti, tá ligado? Tá, 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 deu meia noite Eu sou o meu irmão Eu sou o meu irmão Eu sou o meu irmão Muitaria, piti, cutaria O Edielson vai te pegar, 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 vai pra cima, tia! Miltek! Sou você! Mega Prince, Miltek! Mante de cabecinha mil grau com a gente! É do Belenzinha Latinei! E assim? E vocês? Toda a FDL com a gente, um abraço pra vocês também! A Luz Capetinha! Um abraço, Bison, Jota! Olha o goleiro do Belenzinha por ali! Amigo Dudu do Rádio também! É do GG Mil Grau! Galera, na caixa d'água em peso desde cedo, hein! Miltek! Miltek! E de Edielson! E de Edielson! Só vocês, vai! Boa família gangue do Eletro! Os caras de pau de São Brás com a gente! Obrigado, Thiago, Fabrício! Aí, Ramon! Olha o Léo, o Gago, toda a galera! E a família do Cruzeiro tá aqui com a gente! Solta a voz, vai! Chega a sua estrada! Que bonito, hein! Quando o amor acaba... Alô, Gasson, leva mais dois pacotes ali! Para nos Capetinha rapidinho! E esse qual, hein? Você me prendeu e agora chorou... Diz aí! Vai, vai, meu amor! Chegou a hora, eu aprendi! Vocês! Já te esqueci, não quero mais você! Vou encontrar o meu amor, estou cansada de sofrer! Tá faltando! Sem te ver, tu! E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo! Vai, Edielson! Mega Príncipe, a evolução em tecnologia, é NewTek! Olha o coração! Parceiro Renato com a gente! Já se do outeiro também, tá na arma! Obrigado! O que é certo? Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Difícil é decidir Quantas duas é certo pra mim Anda, M5! Uma pancada de sucesso! Mega Príncipe, NewTek! É o seu divididor Entre o meu amor Odes e invasores com a gente no rock Desde o meu amor Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Qual das duas é certo Qual das duas! Que é certo pra mim? Dê o meu amor Mas eu tenho que Porque é certo pra mim Que é certo pra mim Que é certo pra mim Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com você Então vem! O poderoso cobra Encontrar você Vigilandré com a gente live O Bruninho Choutaque Paché É isso que tanto esperava E que meus sonhos buscavam E que te descobri Tá chegando aí a festa do Cruzeiro Galera, se segura de adesora O novo Mega Príncipe Newtac Será? Passando o cabinho do rock aqui com a gente A sua esposa também Alô, cabinho! Cabinho! DJs Edilson e Edilson Sofrando Você só me fez sofrer Você me feriu mais Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se eu terminar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam São amores que vêm São amores que vão São amores que ferem Que matam Mas surtam o coração DJ Edilson Então jura, vai! O foda é que você de mim não sai O quê? Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta E quem tá com saúde Canta aí! O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver E por eu Sabe essa música Lembra você e eu Lembra você e eu Vai, vai, vai! Príncipes e princesas Edilson e Edielson Sejam bem-vindos ao Mega Príncipe Newtac Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Let's go! I know there is hope In me doar Não deixe pra quem espera O nosso fracasso Quem sabe canta Só vocês! Aplaudir Mais E aí? Além o que falar You get the chance You E aqui Eu não vou esquecer As leites de amor Que eu viver com você Cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabundas Ela é folgada E às vezes ela é suta Joga a mão pra cima E dá de salva! Votê 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 O novo Mega Príncipe Newtac Olha quem sabe canta Só vocês, vai! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Go! 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 Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau 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 Eu sempre treinei meu coração Pra tu Alô, Munchavo! Parabéns, meu irmão! Sedutores Só quem sabe canta, vai! Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou É, DJ Big Show Produções Ajeio você Pra me ensinar O que é o amor Solta a voz! Pra aquela Que eu tô! Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você É, DJ Big Show Produções Vai no caqueado, 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 alô é Dilson! DJ Zedilson e Edilson é festa! Estão aqui, ó! Se liga em setor, dá para a mão, sai da tecno! A nossa equipe é respeitada, rompendo fronteiras e agitando como a fã! Ei, rol! Vai pra cima! Vem o Mega Príncipe, New Tech! É na onda do piribau que ela vai no pau! É na onda do piribau que ela vai no pau! Ela vai no pau! Ela vai no... Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser! Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser! Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você! Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você! Sento com amor, porque sem amor as outras tem! E torceda, vai! Sento com amor, porque sem amor as outras tem! E torceda, e torceda! E iu e tic tac, novinha fica à vontade! Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate! E iu e tic tac, novinha fica à vontade! Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate! Edilson Edilson e Edilson Miltex Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Joga pra tropa dos caras de talas Joga pra tropa dos caras de talas Joga pra tropa dos caras de talas Dente alongado, cordão no pescoço Vou voltar a curtir o baile no morro Eu só quero ele porque é criminoso Dente Dentro da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Só pra ela, vai O Jonathan tá com a gente, do Belezinho O melhor goleiro do Interlanta na área O Jonathan Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo ab do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo ab do DJ Os irmãos Edilson e Edilson Na movimentação A novinha tem o dom So good Lance essa pra as faixas rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Lance essa pra as faixas pretas Faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria O rock e as marcantes Faz a jogadinha Mordendo a boquinha 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 pros cria Olha pra mim Chama atenção, garçom aí Alô, garçom Vamos iniciar quatro pacotes de cerveja Ali pro gluzeiro, rapidinho É escola, corre lá A novinha tem o dom So good Lance essa pra as faixas Não é o que tu faz Sua merda Aqui é New Tech Aqui é mega, mega Joga pra cima aí Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Mais Cada vez eu quero Mais Conta Dois Os primos da Ceasa E de Elson Um dos melhores DJs do Brasil Esse é o marido dos outros Não é presente de Deus Tá larica Esse é o marido dos outros Não é presente de Deus Tava sentando no macho Da tua amiga E tu vai tomar uma falta Para de falar que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tá larica Tava sentando no macho Da tua amiga A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Fora Helio GDB Tá com a gente Galera do Peri Estão no Belezinho E de Elson Vai, vai Abaixadinho Toma Toma Vai devagarinho Abaixadinho Toma Parceira Jô aqui com a gente Chubolino também do Belezinho Taca um cabinho Tá em casa E o tag ML Meu marrento Esse é meu marrento 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 Ela fica de quatro Pica 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 de quatro ML Meu marrento Ela fica de quatro 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 Joga essa bunda pro cima e não para Vem pra festinha que aqui tá o caô Joga essa bunda pro cima e não para Vem pra favela que aqui tá o caô Então, nota 10 pra você Nota 10 pra você Andou na prancha Cuidado que o tubarão vai te pegar DJ Mocho, o sample com a gente Aí da carreira Super Top Live Nega, príncipe e o tag Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Joga a mãozinha pra cima e sai do chão Porra nenhuma Tu tá vando a repurrar Porra nenhuma Tu tá vando a repurrar Porra nenhuma Tu tá vando a repurrar Vem pra sua casa E fazer você Leal da canção Joga o Brasil em minha altura Porra nenhuma Tu tá vando a repurrar Porra nenhuma Tu tá vando a repurrar Porra nenhuma Tu tá vando a repurrar E quem tava na revoada aí O novo Mega Príncipe Newback Cabaré É o melhor lugar Pra tua apanhada, tua mulher É o melhor lugar Alô, Alexei É o melhor lugar pra tua apanhada, tua mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu rendo todas poderosas Aí garçom Me traz uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade Deixa no escurinho Produção e deixa com elas Ela vai no chão Alô, Otávio Isso é muito 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 Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado Ele pode tá do seu lado Que tem amigo corno Dá nele um abraço Igualzinho, cabeça com a gente Oloiva E a família dos mal falados Ele é corno, mas é meu amigão Ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe Que nem tá nem ligando Finge que não sabe E nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso Foi, foi, foi Preta Pega esse menino Que adoro, manso Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Tá apaixonado? O Mega agora é rock É marcante É New Tech É o DJ Gugu e o Pierre E os caras tá pra negócio É o Gugu e o Pierre E os caras tá pra negócio Só vocês Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Deixa no escurinho Deixa no escurinho Joga o laser em cima na galera Quem vai ficar até sete da manhã Dá um grito Vai ser assim Se você quiser eu vou te dar um amor Desse de cinema Não vai te faltar carinho Plano ou assunto ao longo do dia O Mega Príncipe New Tech É só nós estamos só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida Meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Joga a mãozinha pra cima Banho de chuva Polícia do chão E noida E noida E noida E noida E de el sol Cende Cende Apaga Acende Apaga Sai do chão Empatia Ele chegou Tropa Mega Príncipe New Tech Mega Príncipe New Tech E o rock e as marcantes O novo Mega Príncipe New Tech New Tech New Tech Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Quem sabe canta Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois New Tech New Tech Pois é que um dia Vamos encontrar A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu caro Te amo demais Passando o caminho Passando o caminho do rock E a primeira dama Aqui com a gente Alô cabinho Você me traz Ele tá em casa Hoje Meu irmão É da caixa d'água Aí na frente É muito gelo Eu tô esperando A minha verdinha Essa canção É sua Eu fiz Só pra você Bora bonequinha Essa é a mais linda Que eu consigo Estava lá Pro Marajó É né O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos Sempre em vida Eu te amarei Mega Príncipe New Tech Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo O brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der Vier Aí quem sabe canta Só vocês vai Um escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo Tanto Agora Agora A vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Tanto Arrepia DJ Manda ver Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Coladinho vai Hoje domingo A festa continua com o príncipe Pra vocês Edilson Edilson Todo mundo convidado Chega cedo Começa uma da tarde E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar E aí toda a galera Lá do bar do que rapaz? Lá do bar do Bé Lá do bar do Bé Valeu Vamos o açúcar e a cerveja da galera do Superpressão ali Gerson Chega lá Rapidinho Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Dá-lhe meu Niltec Nenhuma carta pra lembrar Tomate E nem um anjo pra me ajudar Galera da MW Da boutique MW com a gente Obrigado pelo carinho Só valeu Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Agora sim, alocação Leva ali um pacote de Skol ali na mesa Nosso parceiro Bruninho Show Chega lá Quantas vezes eu falei Ai, eu com a mãe do Neste Eu me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Égua não, Tezinho Eu preciso só saber Lembra dela com essa aí, Jãozoni Que foi levaram ela Meu grande amor Tomate Diga pra mim aonde está Só não vai chorar Diga pra mim qual a razão Dessa vez que só me dá Mais um Vem Você é meu sol Você me seduz Você me aquece De baixo do teu lençol Isso é bom demais Agora sim, daqui a pouquinho A travessia do mecânico Vando P7 Da baixada E também Lauri Elton Pro Jundia E olha aí DJ's Edilson e Edilson É festa Edilson Edilson Diz Diz Edilson Bora galera Caixa d'água E aí Alô cabecinha Tudo aconteceu Hoje só um sonho Seguência pra dançar agora Hoje só um sonho É galera da CESA Vou chorar essa galera da CESA Ali com a gente Valeu Aqui é o novo Mega HHB DJ Edilson Bora minha Mega Night A original com a gente Lá da Pratinha Olha aí Tua luz Tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos São faróis Que brilham em alto mar Se eu pudesse Eu te daria As estrelas nasceu Mas eu não posso Te dou O meu coração Que bate por você Amor Enlouquecida Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor Por favor não vá Vou te amar Meu anjo lindo Hoje Fique aqui Perto de mim Manda Top Show Esse É o Mega Príncipe Mil Dez A nova tecnologia Chegou Marrem Edilson Mete o som Garotinho Manda ver Bora relembrar Bora relembrar Bora relembrar елson Edilson Edilson Dáezinho Quarenta anos Desistência Tento te abraçar Mas você não quer Porque você mudou Obrigado meu parceiro Rupiado Alô Rupiado Essa música é muita onda É só uma fase Ela só quer brincar Ela só quer tirar barato O homem é bom O homem é espetacular Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim não vai É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você De mim não vai Novo Mega Príncipe É o maior show tecnológico Da história moderna Chegando a gente aqui Com muito carinho É o meu presidente Meu parceiro Rupiado Obrigado pela oportunidade Meu presidente É o Rupiado Você e sua esposa Jaciane Obrigado parceiro Irã Meu grande amigo Fábio Obrigado Fábio O Gelson Bolinha O Camarão Tiago Rivaldo Uma parte da diretoria Obrigado pelo carinho Parabéns no sucesso Do evento Sem você Perto de mim É duro Mas vou ter Que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz Por onde eu for Por ti em algum lugar Poder te amar Então só quem lembra Eu vou sair E com você Um abraço Everton Show Alô Patrícia Regina com a gente Piriba Rosemira Olha os papelados aí Do rock Estão com a gente Valeu Alô pequenininho Chega aí O que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando Mega Príncipe Nil Tag Obrigado Denilson Show Alô Pierre Londres Pop Corrinha Chega de Santana Lá de Pujaru Lá de Santana Obrigado Só valeu BJ's Edilson e Edielson Edielson Procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Toda a família Caixa Caixa d'água Obrigado pelo carinho Aqui Galada de cedo Com a gente arrebentando Olha aí Pode crer Galada MW Um abraço Valeu E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Fala Monique Obrigado pelo carinho Olha os primos com a gente Negara da CEASA Em peso Foi tudo o que eu desejei É o patrão preto Obrigado preto Olha o preto da CEASA Com a gente Faça um abraço preto Fala Mega Nike Hoje o bagulho vai ser mil graus Eu quero você E essa galera vai pra cima Vai pra cima E aí Cês querem né Então lá vai Mega Príncipe Rio Tech Aniversário do parceiro Emerson Emerson promoter É a do Jundia aí Com a gente em Jantia aí É a do Jundia aí Agora sim Com o Hot Vale Vai ser festão Sucesso por você Emerson Manda meu patrão preto Cara da CEASA Tá com a gente Só vai sair de manhã Né Monique Bona Capetim DJ Ivan Macedo E de eu só Obrigado meu padrinho Arrupiado Meu presidente Junto com a sua esposa A Jaciane Parabéns aí pela organização Junto com toda a diretoria A gente sabe que não é fácil conduzir Um clube como esse Uma comunidade como essa É por isso que ele tem também Seus guerreiros do lado Né Rupiado Mega Príncipe A evolução em tecnologia É NiuTec É NiuTec É NiuTec É NiuTec É NiuTec É NiuTec